Música O Inter de Milão é um dos clubes de futebol mais bem sucedidos do mundo. A base do clube cria oportunidades para os brasileiros fazerem parte de um programa reconhecido mundialmente no desenvolvimento de jogadores e treinadores, chamado Inter Academia Base Brasil. São Gotardo recebeu a visita dos representantes do clube italiano. Veja como foi. A Escolinha de Futebol de São Gotardo recebeu no último sábado, 5 de novembro, a visita de dois dirigentes italianos que representam as escolas de futebol do Inter de Milão. Eles vieram especialmente para conhecer os atletas e conversar com treinadores, pais e diretores sobre as atividades esportivas da Escolinha de Futebol aqui de São Gotardo. Hoje nós estamos recebendo aqui a visita dos representantes da Inter, a Inter Academy de São Paulo, representante da Inter de Milão. O Marcos, que é representante da Inter no Brasil, e o Aldo Montinaro, que é o representante da Inter no programa de expansão da Inter a nível mundial. Ele cuida da parte global da formação de jogadores da Inter Academy. Qual foi o objetivo da viagem dele? O objetivo da viagem hoje, a princípio, não é buscar atleta. Eles vieram aqui hoje para ver como está sendo feito o trabalho e dar suporte para o nosso núcleo da Inter aqui. Porque a marca da Inter, a marca Inter de Milão, é uma marca mundialmente conhecida e uma marca valorizada. Então eles tomam um grande cuidado onde estão colocando a marca deles, onde a Inter está colocando o nome deles. Então eles têm que fazer essas visitas para estar confirmando como está sendo o trabalho, se os núcleos estão trabalhando dentro dos ensinamentos, da metodologia da Inter. E também ver o que eles podem acrescentar. No começo agora é mais isso, é mais a questão de aprendizado, ajuda mesmo no núcleo. Mas futuramente a Inter, a intenção da Inter é formar a formação de atleta. E conta para nós da Inter local aqui de São Gotá. Como é que está estruturado? Esses meninos que nós estamos vendo aqui fazem parte do trabalho. Nós temos atletas aqui hoje jogando pela Inter de toda a região. Matutina, São Gotardo, Rio Paranaíba, Carmo, Patos de Minas, Lagoa Formosa, Arapuá. Então é assim, hoje a Inter, ela representa São Gotardo, não só aqui na região, mas no Brasil inteiro. A gente viaja com os meninos, no meio do ano a gente foi para o interior de São Paulo, ficamos uma semana. Depois fomos para o patrocínio. Chegando de patrocínio a gente disputou um torneio na Toca da Raposa, convidado pelo Cruzeiro. Ficamos em quarto lugar com a nossa categoria sub-13. E agora hoje nós tivemos três jogos, até o Marcos e o Aldo assistiram. Nós tivemos três jogos na nossa categoria sub-11, sub-13 e sub-15. Ganhamos as três categorias da Liga Patense, de esportes, então a semana que vem nós estamos disputando a semifinal da Liga Patense. E todo sábado e todo domingo a gente joga. Amanhã também a gente está com os pequenininhos, que são os petis iniciantes, que são crianças de 9 e 8 anos. Segundo o diretor técnico Marcos Sruf, a filosofia adotada pelo Inter Academy em todo o mundo é desenvolver técnicos de futebol, revelar novos talentos e formar crianças e adolescentes através do esporte, sem se esquecer da educação e do lado social desse trabalho. Para ele, a qualidade do treinamento técnico e dos profissionais envolvidos é o grande diferencial das escolas de futebol do Inter de Milão. Para nós é importante que o Inter Academy é um programa para tudo, não só para atletas de alto nível, porque só 2, 3% das atletas vão chegar a nível profissional, mas o Inter de Milão tem uma responsabilidade social também, e isso é uma programação para todos os jogadores. Como que funciona essa escolha do atleta que vai jogar no Inter de Milão? Não, o Inter tem os mais grandes clubes do mundo, eles têm muita experiência para desenvolver jogadores, e a filosofia da Inter Academy é usar essa tecnologia, esse know-how, para formar treinadores nos países, porque se nós formarmos treinadores, esses treinadores locais vão desenvolver melhores jogadores nos países. O importante é para uma criança, para um adolescente, para desenvolver dentro do país, dentro da área sociocultural da família. Eu acho que o Inter não acredito que é bom para crianças ou adolescentes ficar fora da casa. Eu acho que é uma boa oportunidade transferir a tecnologia, a metodologia, aqui no nosso país, formar treinadores e eles vão formar jogadores. Os italianos ficaram visivelmente satisfeitos com a acolhida, o calor humano dos sangotardenses, o interesse dos pais, dos diretores, e elogiaram a metodologia adotada pela Escolinha de Futebol de São Gotardo. Segundo Aldo Montinaro, esse programa é exatamente o que o Inter de Milão prioriza para a formação de seus atletas. A primeira impressão foi a atmosfera que se respira de grandes famílias. Entrenadores, crianças, família, todos juntos, estão buscando, credendo, de fazer um programa como o Inter quer, com a visão de uma formação, com uma especialização importante aqui, perto da sua casa, perto da sua família, perto da sua escola. Estamos, temos iniciado agora, o primeiro passo, o primeiro passo. Eu creio que, nós creio que aqui está um bom lugar para experimentar um programa, para desenvolver, melhor no futuro, esta situação que já está. Fala para mim sobre futebol e educação. Como que o Inter vê essa relação? O Inter de Milão é um clube que tem muita atenção por a crescita completa das crianças. Nós pensamos que primeiro deve formar um homem, depois de um jogador, sem esse equilíbrio, não se pode olhar para ter um jogador moderno, profissionalista. Não para o Inter, mas para o futebol em geral, para o equipe local, para divertir-se, para o amador, por tudo. Eu creio que o futebol, o deporte em geral, é um instrumento muito importante para a crescita. Deve unir-se, deve falar, mesma parábola, que fala a professora na escola, que se fala na família. Em todos juntos, se pode contribuir a formar uma boa pessoa. E o futebol do Alto Paranaíba? Como você vive? O futebol, em geral, no Brasil, é um alto nível natural, eu digo. A passão, a frequência no futebol. Muita gente busca no futebol, está a um nível muito alto de qualidade técnica, de visão, de fantasia. seguro que é um nível muito interessante para a Europa, de mirar, de mirar esta qualidade que nós pensamos que é muito interessante. Durante o encontro, os representantes do clube italiano incentivaram os atletas da escolinha de futebol a viver uma vida saudável, com base no esporte e na educação, e treinarem bastante, superar as metas, para que no futuro possam se tornar atletas e até vestir a camisa do time europeu. Quem quer participar, Vinícius? O que fazer? Olha, quem tiver uma criança que queira participar, é só estar vindo aqui no Esparta qualquer dia da semana, de 8 a 5 da tarde, tem um escritório montado aqui, onde a Iris e a Tânia ficam, é só pegar a ficha e fazer a matrícula. A gente tem uma escola, uma escola de futebol, onde a gente treina terça e as quintas. E essa escola de futebol mantém um time. Os melhores, vamos dizer assim, são convocados e representam a Inter nessas competições no Brasil afora. Vinícius, sucesso! Obrigado, obrigado pelo apoio e espero assim que nosso projeto só venha a crescer, e quem sabe daqui uns dias a gente não tem um São Gotardense aí, mais um, tem o Danilo, mais um São Gotardense do futebol.